E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Will e sou o Strot Games, hoje mostrando Resident Evil 4 Vou mostrar mais de 10 detalhes aí pra vocês, coisas incríveis que tem nesse jogo aí Que já saiu faz mais de uma semana, estamos aqui pra mostrar todos os detalhes Ou pelo menos alguns deles pra vocês aí, de coisas que talvez vocês não tenham reparado ainda Então vamos ver junto, todas as imagens são originais de um site gringo, de um canal gringo do YouTube na realidade E aí eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem depois lá e apoiar os caras aí que eles fazem os vídeos irados Sobre Resident Evil e sobre vários jogos também Antes de começar eu já vou pedindo like, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Sempre trago coisas novas aqui e tenho trazido agora coisas sobre Resident Evil 4 Que não faz muito tempo que eu acabei de zerar esse jogo aí Obviamente vai ter spoilers, obviamente vai ter spoilers porque vai ter muitas cenas assim em adiante Nada que vai revelar tanto, mas enfim, então fica a sua conta em risco se você não jogou todo o jogo Então se inscreve, dá um like, se quiser fazer qualquer contribuição tem meu pix aqui embaixo Então sem mais enrolação, vamos lá Aí Resident Evil 4, detalhes Mostrando que ele consegue, que é uma coisa que todo mundo deve saber, que já acontecia no antigo Ele defendeu os machados, né? Tanto com o tiro quanto com a faca E ele dá um tiro de longe, olha só que legal Isso bem no início do jogo Ele defendendo ali E agora... Nossa, ele vai jogar uma bomba, olha só Caralho, ele acertou no meio ali, tu viu? Então tipo, vinham fazendo os detalhes Também agora com a faca de perto Que é o que a gente faz, é o parry, né? É a defesa do jogo E aí... Depois aí... Estrupiando o ganadinho Os animais, ataques dos animais Esses ataques aí são muito interessantes Que isso aconteceu comigo na minha gameplay também Os animais me atacarem também Uma hora me atropelou com uma vaca Uma vaca me atropelou E elas, obviamente, atropelam os ganados também Ali, ó, a vaca, o porco também atropela Então os bichos bem revoltados Isso acontecia no village também Que os animais, eles eram meio revoltados assim E ajuda bastante Aí o Leon já se defendeu ali com a pá ali Outro detalhe muito interessante também As galinhas botando ovos Olha só isso aí A galinha branquinha ali botando ovinho Dá pra te ver ali Ela tá ali paradinha, ó E daí a pouco surge o ovo Muito legal De ver, assim, o que eles pensam, né O ovo E a outra galinha escurinha Põe aquele ovo escuro, né Que é o brown egg Aquele ovinho marrom Agora aí as pérolas, né Que a gente pega nesse local aí Olha só que interessante isso aí Aí você atira E você vai ali coletar ela No caso ela caiu na grama ali E você observa o seguinte Que quando você pega ela na grama Ela tá normal, bonita Né Com um aspecto limpo E se tu atirar e cair ali Leon ainda comenta, ó Que tá Lugar fedido, sujo E quando tu pega a pérola A pérola vem suja Um pequeno detalhe Mas que Os caras pensarem nisso É muito interessante Outra coisa muito legal É a gente pode agora Enxergar as plagas Dentro dos infectados aí Ali, ó Dá um tiro E aparece as plagas direitinho Uma coisa lembra um pouco A série The Last of Us Assim, né Aquela coisa viva se mexendo É um detalhe realmente Muito interessante E essa coisa desmembrar, né Que Que eles fizeram bastante No Resident Evil 2 E meio que tem no 3 também E agora Que bom que tem no 4 Que no Village não tem Esse desmembramento Aí clássico de Adiantar o caminho, né Do sino da igreja Se tirar com uma sniper lá Dá pra ser com outra arma também Mas com a sniper É mais garantido Que o pessoal vai Direto pra igreja Antes de Tocarem o sino Lembrando que Quem toca o sino Na primeira versão aí É a Ada, né Depois quando tu faz A campanha delas Separate Ways Dá pra saber que é ela Essa é muito legal também O Leon com a roupa nova dele Com a metralhadora Essa metralhadora de 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 gangsters Assim Chega na vila Matando todo mundo E aí ele tem a performance dele Isso é muito legal Muita gente deve ter visto Mas enfim Achei legal trazer aqui no canal também E agora ó Com a Magno E faz mais uma graça ali Muito legal Outra coisa interessante É a reação da Ashley Com a luz, né Isso é uma coisa que a gente Eu vejo bastante Tipo No The Last of Us Aparece bastante A reação dos personagens Com as luzes E a Ashley Botando uma luz Na lata dela E ela ali Tendo aquela reação De uma luz forte Nos olhos, né Bem interessante Agora mais umas reações A ver com Os personagens aí Na chuva Tanto o Leon Quanto a Ashley A gente percebe muito Esse lado humano No Resident Evil 4 Onde eles Conversam mais Eles se expõem mais Não fica tanto tempo De silêncio Que era antes Era mais reto E aí dá pra ver A Ashley também ó Se limpando ali Da chuva Aí na chuva Balançando a cabeça Muito legal Todas essas reações Que tanto o Leon E Ashley tem assim Quando eles se molham Bastante Nos locais Assim Deixa tudo mais Próximo De uma coisa real Mesmo Agora Outro detalhe Interessante Se tu dar um tiro No lago Isso tinha antigamente Também É Tu Simplesmente Acontece isso aí Os peixinhos pulando Tem uns Os peixes pulando E aí O bicho Vem que nem um tubarão E engole o livro Simplesmente Claro Poderia até aparecer Assim Ele Jogando pra água Mas eles fizeram Essa cutscene Tu pode sentar No trono do Saddler Isso é algo também Muito legal Que eles trouxeram Pro jogo Que também tinha No original Eles trouxeram de novo Ali Iam sentando No trono do Saddler Até quando eu fiz A primeira jogada Eu não fiz isso Mas agora Com certeza Você vê uma galinha Ali em volta Muito doida A reação Se tu jogar ovo Nos personagens Jogar ovo Ali no Mercador E fica Puto da cara Faz um E se jogar na Ashley Ela fica Sem entender O que? Que porra é essa? Ali no Lewis também Tá brincando comigo Ele fala Sensacional Olha Começa a ficar Puto da cara Pode desarmar Os inimigos Isso é uma coisa legal Que até Isso vale Pra questão De gameplay Mesmo pra gente Conseguir Ter uma coisa a mais Dar um tiro no braço Cai a arma Uma coisa óbvia Mas Muito interessante Que Eles não deixaram Isso passar em branco Essa é muito legal Também Que quando ele Pega a Ashley Lá embaixo Isso se tu Andar pra frente A Ashley Dá o pulo E cai sozinha Aí Sem dor Pega a Ashley Tranquilo E se ela tá Com a armadura Que daí Já no modo mais Quando tu consegue A armadura Olha a reação do Linho Uma dor Nas paletas Imagina Imagina o peso Que é Uma pessoa Descendo Ashley Também pode salvar Do Regenerator Tá passando Por aí Se tu não atirar Nele Ela mesmo Faz a mão De Salvar O Linho Muito louco Essa referência Do Resident Evil 2 Muito legal Que Linho Tem a mesma Faca Do Resident Evil 2 Do Marvin O que o Marvin Deu pra ele Deu pra ele Lá Quando a gente Encontra ele Na delegacia No Resident Evil 2 Remake Tem a faca E a mesma Faca Se a gente olhar Ali Diz Exatamente Isso Durante O tempo Da RPD Ali Da delegacia Que é exatamente A mesma faca Dá pra ver Que é a mesma Faca Ele dá Faca O Linho Fica meio assim O Linho Um pouco mais novo Dá pra perceber Isso aí Que também Eles mudaram Um pouco A cara Do Linho Mas ele Dá pra ver Que é a mesma Pessoa Detalhe Muito legal Outra coisa Muito interessante É que tu pode Os ganados Caem Obviamente Nessas armadilhas Mas olha Só o que tu pode Fazer Tu pode fazer Com que eles Percam A perna Ali Cava Uma Prendida Na perna Ali Depois Aproveita Dá um Chutão E arrebenta Olha Destroça Ele é destroçando A ganada Ali Agora o ganado Impressionante Assim os detalhes E fica a perninha Dele ali Destroçada Sensacional E agora Ali Os ganados Naquela parte Que é muito Fodido Que tem um monte De ganados Tem um monte De ponte E se tu jogar Uma bomba Não Se tu atirar Neles Vamos ver O que ele vai fazer Ah Ele vai dando tiro Até enfraquecer A madeira E a ponte Quebrar Sensacional Aí tu consegue Matar um monte De gente Isso já é também Uma forma De uma dica De gameplay Sensacional Também E a RPG Que é a bazuca Do jogo Naquela parte Lá com luz Também Que tem que botar Os dinamites Se tu quiser Gastar tua bazuca Tu pode fazer Isso aí E as pedras Vem vindo E já Resolve o problema Isso Tanto nessa parte Quanto naquela parte Com a Ashley Que ela tem que Derrubar Com a Com o Gindaste E ela só dá Uma paulada E já resolve Todo o problema Adiantando tudo Sensacional Agora os monstrão O que que acontece Se tu Derrubar eles Antes do Luiz Chegar Tem que também Tá com a bazuca Dá uma bazucada Na cara E já mostra ali O olho dele Destruído ali Acertou na lata Do bicho Luiz chega Fica assim Meio Tipo Inconformável Você não me esperou Você Não cheguei a tempo E aí De outra forma Quando ele chega Se tu demorar um pouquinho E matar eles Já tem outra reação Do Luiz também Da mesma forma Ele morre Fica desenho igual E aí O detalhe Da fala do Luiz Também muda E agora É muito interessante Isso aí Que a Ashley Tem as reações dela Ela normalmente fala Quando o Lu Faz alguma coisa E ela Ela dá uma torcida E aí Quando ele dá um tiro De head Dá um headshot Na cabeça Dá um tiro na cabeça Dos ganados Ela reage De uma forma Ali ela Tapou os ouvidos Agora ela fez um Yes Ali com a mãozinha Vamos ver agora Os outros chegando Essa parte também tem Muito Ali ela vai fazendo com a mão Sensacional Ela vai tipo Torcendo Enquanto E não vai acertando A cabeça dos inimigos Muito bom E aí Tu pode também Interromper A fala do Ramon Salazar Ali Nos Nos alto-falantes Começa a falar E tu dá um tiro No alto-falante E ele para de falar Tu corta ele no meio E essa aí Que é muito legal Que é um chefe Muito chato Que é o Ramon Salazar Muito parecido Com o que tinha No original E É um chefe Bem chato de matar Mas tu tem Com os ovos Dois ovos de ouro Tu joga na boca dele Ele engole ali Joga um ovo Joga dois ovos Joga três ovos E aí Destrói ele Assim Rapidinho Então pessoal Um vídeo de Erect Também mostrando os detalhes Desse jogo incrível Resident Evil 4 Vou trazer mais vídeos Aqui no canal Falando sobre Esse jogo Que tem muitas coisas legais Para se falar Aí trouxe Esse vídeo aí Que é um vídeo Que já foi gravado Num canal gringo Então se você gostou Não esqueça de deixar o like Ativar o sino Nas notificações E se inscrever no canal É muito importante Para mim Fazendo esse vídeo Aqui para vocês Façam isso para mim Em troca Então muito obrigado Até agora Nos vemos na próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho